Você já parou para pensar sobre o seu caminho do design gráfico? O que fazer? Como viver disso? Como ganhar com isso? Como prosperar com isso? São grandes questões que vão influenciar a sua vida inteira se você conseguir responder elas. Ou pelo menos uma delas, se você responder, já vai ajudar muito. Se você responder todas, será perfeito. Quero aqui me posicionar, talvez de uma forma pretenciosa, a dizer que eu posso te ajudar a encontrar essas respostas. Para isso, eu quero te convidar para uma semana de lives, que vai ter desde prospecção de clientes, a você se posicionar no mercado, a você entender design de marcas e ver como isso pode moldar a sua realidade e o seu futuro. Dentro do design de marcas, entender como trabalhar com o que você gosta, como viver de design, quebrar aquelas dúvidas sobre a trajetória. Será um evento perfeito, tanto para quem está estudando, para quem está entrando na área, ou quem está até experiente na área. E para participar dele é muito simples. Basta você vir aqui na descrição do vídeo e clicar ali, colocou o e-mail e perfeito. O evento é gratuito, não vai ficar gravado. Pessoas que já participaram em edições passadas, ganharam grana na própria data do evento, conseguiram clientes, conseguiu moldar a sua trajetória. Então vai por mim, você não vai pagar nada para participar, mas pode perder muita coisa se deixar isso para lá. Não perde tempo. Vem, te espero lá. Até mais.